Vai-te dizer que não, andarei eu contigo Nesta vida sem sentido Para ti vou a fugir, para outro lugar sem ti Não me vou arrepender, estou sendo viagem Vai que vou a fugir, para outro lugar sem ti Não me vou arrepender, vou a viagem Estava fios? Sim, mas as tuas coisas em menos, não sei porquê E outra, outra música amigos? Sempre?